Eu entendo seus olhos dizendo outra vez que não há mais amor para mim Uma noite faz tempo também me falaram assim Mas depois a luz clara do sol os seus olhos me viram passar E na glória da tarde de paz me deixaram voltar Desta vez adivinha em seus olhos a sombra cinzenta da nuvem ruim A dizer que não há esperança de sol para mim A ternura que guardo comigo Vou vendê-la a qualquer inimigo Não, não quero guardá-la porque vai lembrar-me você A ternura que guardo comigo Vou vendê-la a qualquer inimigo Não, não quero guardá-la porque vai lembrar-me você